A Amazônia está enfrentando várias ameaças. Tem desmatamento ainda rápido, apesar de ter caído desde 2004. E tem planos para grandes obras na região, de estradas hidroelétricas, etc., que levam a mais desmatamento, não menos desmatamento. Então, é um problema preocupante. E esse é um dos lugares no mundo que é chave por vários problemas, de biodiversidade, de ciclagem de água e também por causa do efeito estufa. Tem um enorme estoque de carbono na floresta e no solo, em baixo da floresta, que pode ser liberado por ar. Então, o desmatamento é uma coisa que afeta o mundo inteiro. O desmatamento libera gases de efeito estufa. As hidroelétricas também emitem gases de efeito estufa e é outra coisa que estudo. E esses, junto com os gases que vêm de todo o resto do mundo. Não é só a Amazônia. A gente tem emissão de queima de combustível fóssil, principalmente, no mundo inteiro. Então, para poder controlar o aquecimento global, não é suficiente apenas para desmatamento. Também tem que enfrentar o problema das emissões do mundo inteiro. Agora, a floresta amazônica é sensível às mudanças que seriam causadas pelo aquecimento global. Tem a mudança da temperatura, que é mais aqui no meio de um continente do que a média global. Mas, além disso, tem outros fenômenos climáticos que são ligados ao aquecimento. Então, esses ameaçam mesmo a floresta amazônica. Porque as árvores não aguentam o aumento da temperatura e, ao mesmo tempo, não ter chuva. E, quando a temperatura aumenta, qualquer planta precisa de mais água só para sobreviver. E, justamente aí, não está mais chovendo. E, além disso, tem incêndios florestais que são empobrecidos por essas secas. É um problema grave que ameaça a floresta. Então, esse é um problema porque são problemas urgentes que precisa agir agora. Por exemplo, no caso do efeito estufa, se fica adiando as ações, Então, fica muito mais difícil para controlar o efeito estufa e manter os níveis de temperatura no nível que, por exemplo, ia manter a floresta amazônica. Então, esse é um perigo. O povo vai agir de várias formas. Uma coisa é a mudança da vida diária de cada pessoa. Então, a gente vai consumir, que é a raiz de muitos problemas. A energia que usa, etc. O lixo que cria. Esses são problemas onde o comportamento de cada pessoa é fundamental. Mas, também, cada pessoa faz parte da sociedade. Então, ela tem influência sobre a política em todos os níveis. das cidades, do estado, do país, etc. É muito importante que tenha também essa via de tentar mudar as coisas. Tem um que é individual e outro que tem que mudar a forma em que a sociedade age de forma formal, através dos governos. Então, tudo volta para o indivíduo. A educação ambiental de crianças é muito importante, porque eles formam as atitudes, ainda jovens, que vão levar para a vida inteira. É muito mais difícil pegar alguém já adulto e tentar mudar o modo de pensar. Então, esse tipo de trabalho de fazer a educação ambiental com crianças é muito importante. Eles têm que ter, também, contato direto com a natureza. Não é apenas dar palestras e mostrar filmes, etc. Tem que ver a floresta, o rio, etc. Senão, não tem o mesmo tipo de impacto. Então, um programa como esse é importante, porque ele possibilita um contato com a natureza e um ambiente que pode ter um efeito memorável para as crianças. E as crianças são as mais importantes, porque eles realmente vão incorporar isso para a vida inteira. Então, eu acho importante essa mensagem da riqueza e a vida inteira, e ir autor ao princiso da cidadaka. Fim de saúde! Olha! Legenda Adriana Zanotto